Treinado e condenado a viver a putaria Esse é o DJ NSK, o cara que toma as buceta em BH O pica das galáxias O pica das galáxias Amigo, amigo que é o patrão, o parceiro tá dragadão O parceiro tá dragadão, o parceiro tá dragadão O amigo bateu no rádio, tá suave putão, tá suave putão Tá tudo na maia, apazos mora, mora tranquilão Tá suave putão, tá suave putão Então tu vai levanta a mão, faz o sinal da facção Como que tá no de Deus, como que tá no Serrão Tá suave putão, tá suave putão Então tu vai levanta a mão, faz o sinal da facção Então tu vai, levanta a mão, faz o sinal da facção Já pode vir, já pode vir, já pode vir me babado Já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamado Já pode vir me mamando, já pode vir, já pode vir Com o gol do Dubão, que me dá tesão E eu vou fumar ele com você 4 da manhã, 8 ou 5 da manhã Mas vai fumar aquele black, vai ficar naquela onda Capadão de boldo na minha treta, nós apronta 5 da manhã, o Danny vai te dizer 5 da manhã, o Danny vai te dizer Vou fumar, 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 vou fudir, fudir, fudir Vou fumar, 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 vou fudir, fudir Vem fumar, fumar, vem fudir, fudir, fudir Vem fumar, 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 vem fudir, fudir, fudir Vem fumar, fumar, fumar Vem fudir, fudir, fudir Ae meninas, união dos cria tá presente, hein? Quero ver o concorrer e se segurar Vamos ver o que eu conheço segurado Vamos ver o que eu conheço segurado